Caprica, agora são as agoniações do que o pessoal não parou e faz. Eu queria gêmeos, né? Porque gêmeos é o meu ascendente, mas ela roubou, então tá bom. Tô brincando. Vamos à Capricórnia. Vamos à Capricórnia. Eu sou ansiosa. Eu não imaginava. Sério? Eu nem tinha notado isso. Capricórnio. Capricórnio. O que é Capricórnio, né, gente? Pensa na imagenzinha. Quem já viu Capricórnio? É aquela cabra subindo um barranco de pedra. Que você fala, não vai dar, cara. Não vai conseguir, né? Isso não é difícil. E a cabrinha tá lá, e ela tá, e ela tá, e ela tá. Capricórnio puro. É esforçado, determinado, prático, realista num grau sem precedente. Entendem a relação como uma coisa que tem que ser construída passo a passo, os relacionamentos, tudo tem que ser... É o famoso engenheiro, né, gente? Quer pensar num Capricorniano? Pensa no engenheiro. Todo engenheiro devia ser Capricorniano devia ser engenheiro. Que tem aquela racionalidade de construir as coisas sem nenhuma emocionalidade envolvida. A emoção, ela vem depois que todas as bases já estão estabelecidas, que todas as métricas já estão colocadas, que todas as estacas já estão bem firmadas. Ou seja, é um planejador, é um planeador. Então, é uma característica de... precisa de muita segurança pra se entregar. Muita, muita, muita. Só depois que já tem bases muito estabelecidas é que vai se abrir, que vai poder se permitir trazer o seu emocional. Porém, quando trazem o seu emocional, o seu afetivo, quando confiam, se dedicam. São signos muito estáveis quando conseguem estabelecer essa conexão. Leais. Nossa senhora, eu ia falar isso. São confiáveis num grau... Lembra aquela frase de antigamente que dizia assim, não precisa escrever, tá aqui no fio do bigode? Acordado no fio do bigode? É o capricorniano, gente. Capricorniano é um signo que você pode confiar. Porque ele é um signo de extrema confiança. Mas, não pode deixar tão de lado as emoções, o sentimento. Tem que saber equalizar isso, equilibrar de novo o equilíbrio. Equilibrar a emoção com o racional. E aí sim, vai ter o melhor de todos os mundos. Mas é pura terra, pura... né? Pés muito sentados no chão. E só dar o próximo passo se tiver muita certeza. Segurança é palavra-chave. Perfeito. Então tá bom. Bom, vamos lá. O perfume feminino que eu traria, pensando já nesse engenheiro, né? Nesse razão, nessa organização. Eu traria para as mulheres qualquer perfume, mas principalmente o tradicional, o Chloé de Chloé. Porque ele é um perfume sóbrio. Ele é um perfume elegante. É um perfume até com uma certa simplicidade. Muito, entre aspas, né? Os mais ousados vão dizer que é um perfume chato. Os mais tradicionais vão dizer que é um perfume fino, elegante, que não precisa de muito. E sim, é o necessário. Então é um perfume... é um floral. Só tem flores na fragrância. Ele é elegante, fino, tem uma delicadeza. Mas tem um... ele não passa uma coisa infantil, não. Ele passa uma coisa de... De um poder. Mas que pensa bem antes de falar, antes de acontecer. Você sente o perfume, você sente uma imponência. Mas é uma imponência diferente. É meio que nasceu com aquilo. Não foi desenvolvido. É muito nessa vibe. Aí, claro que tem algumas variações. Tem o... Tem o... O Rose, que é mais rosas. Tem o Tangerine, que tem um cítrico mais alegre. Tem umas variações, mas acho que ele cai mais. É uma fragrância que eu acho, assim, magnífica. É uma fragrância assinatura, assim. Pra quem trabalha na área médica, na área terapêutica, trabalha em clínica. Tudo porque ele tem esse finesse, né? Ele não é demais. Ele não é exagerado. E sobriedade, né? Sobriedade. É a palavra perfeita pra ele. Já pro masculino, também... Bem seguindo essa linha, eu vou de Mont Blanc. Toda gente pensa, qualquer um da linha Mont Blanc. Gente, tem tudo lá na M. Essas fragrâncias tem lá na M perfumes. Várias e várias. Mas por quê? Mont Blanc fala de canetas. Fala de executivo. A cor de Mont Blanc, ela é preta, branca e prata. Prata. Então, quer mais sóbrio que isso? Quer mais formalidade? É um perfume tradicional. Aqui você tem um fougé tradicional. Você vai brincar aqui com notas de bergamota, de lavanda, de cedro, de hortelã, de musgo de carvalho. É o típico perfume masculino. É um perfume objetivo. É um perfume com cara de executivo. Vai ter aquela saída cítrica, um meio levemente amadeirado com cedro e notas verdes. Tem o musgo de carvalho no final que ajuda em fixação e traz também essa sobriedade, esse lado executivo. Tem um que é mais fresquinho, tem um que é mais happy hour, mas Mont Blanc, em geral, a linha Legend sempre segue essa linha de formalidade. E quando veio Capricórnio, para mim, eu olhei as características e falei, não tem marca que mais se conecta com o capricorniano, para mim, que Mont Blanc. Tem o Style Walker também. Tem várias fragrâncias dessa linha que são, assim, extremamente capricornianos. Combina perfeitamente bem. Acho que casou com... vestiu, né? Formal, sobre, né? Formal, sobre. Nessa vibe. Caprica, vamos lá, falar um pouquinho de amor, então. Ixi. Bora. Nas relações. Como assim? Oi? O sedutor? Como assim? É todo? Parece com o cavaleiro de copas, né? É. Aqui vem o sete de copas, o sete de pentáculos. Mo, essa aqui fala do plantio de qualidade. Ah, tá. Aparecia com o outro, não é? É, parece com o de copas. Na verdade, essa energia fala do plantio de qualidade no sentido de criar relações fortes, bem estabelecidas, a cara de Caprica. Mas, vem o adendo dizendo o seguinte, pra que isso seja construído, precisa ter paciência. Não é da noite para o dia. Precisa de dedicação. Precisa plantar sementes de qualidade, né? Pra que eu construa, inclusive, uma relação que não é qualquer ventinho que vai derrubar, né? Essa árvore com sementes, com uma base sólida, com raízes fortalecidas, né? Por mais que ela, a arvorinha esteja pequena, a paciência vem aí. Os frutos podem vir a demorar um pouquinho. Mas o importante é que a base é forte, que a base é sólida. E aí vem o seis de paus, né? Falando da vitória. Esse seis de paus, ele fala muito da celebração da vitória do guerreiro, né? O plantio de qualidade sendo feito, eu trabalhando na relação, eu tendo paciência, a partir daí vem a celebração desse seis de paus, né? A partir das ações que eu tenho, das vezes em que eu me dediquei, vem a recompensa. Então, pra quem tá numa relação, é a paciência de construir. É o passo a passo, né? O que é mais paciência do que relacionamento principalmente amoroso, é o que mais desafia a nossa paciência, são as relações, né? Principalmente relação amorosa. Então, pra quem tá num relacionamento... Você tem essa dificuldade de... Dessa paciência na relação, por ele ser um cara mais... Total, Fê. Total. Você imagina um capricorniano namorando uma canceriana, por exemplo? Nossa! Ele que é mais prático, ele que às vezes vai demonstrar o afeto botando comida na mesa, dinheiro em casa, trabalhando. E a canceriana que é o abraço, que é o beijo, que é o carinho. Enfim, tô dando um exemplo aqui de diversos... Depende de com quem ele tá se relacionando, né? Mas ficou claro. Porque às vezes a pessoa vai... Não tem como... Às vezes a pessoa vai cobrar o que ele não consegue dar. Aí entra a questão das linguagens do amor, né? Cada um tem essa linguagem do amor. E é importante, claro, que a gente se esforce também pra fazer um pouquinho do que o outro gosta. E por aí vai. Equilíbrio. Isso, essa questão da paciência, tanto nessas pequenas coisas, quanto nessa construção, né? Eu vou chegar numa relação forte, muito bem estabelecida, mas as coisas são construídas ao longo dessas bases sólidas, né? E aí pra quem tá solteiro, o mesmo recado fica dado. Pra quem tá solteiro e quer se relacionar, é ter paciência dessa construção, né? Principalmente nos tempos de hoje que muita gente fala Ah, eu queria pular as etapas e ir direto pro casamento. Tem muita gente que é assim, né? Prática. Quer pular a melhor parte e ir direto pro casamento. Calma, gente. Paciência. Não é assim, né? Que se constrói relações verdadeiras. É isso. É isso.